Meu primeiro samba feito, primeiro samba gravado Esse samba eu dedico pra quem sofreu por amor Mas deu a volta por cima na vida e agora tá muito feliz Mas eu vou dar a volta por cima A dor muitas vezes ensina Vai meu samba pra ela dizer que eu sou bom aprendiz Quem nasceu pra ser feliz aí ó, bate na palma da mão Mas eu vou dar a volta por cima A dor muitas vezes ensina Vai meu samba pra ela dizer, vai dizer Eu sou bom aprendiz Que ainda você é muito feliz Vai meu samba, vai E diz a ela que não dá Que a noite a saudade faz chorar Diz que a fortaleza já desmoronou A certeza virou incerteza A alegria ao vento Atende o Bruno Salles aí, Paulinho, por favor Diz que as horas custam a passar Vem pro beco, mané Diz que está tudo fora de lugar a lugar Que o desespero já me visitou E o meu prato de tanto chorar secou Claro E o desespero já me visitou E o meu prato de tanto chorar secou Mas eu vou dar a volta por cima Muitas vezes ensina Vai meu samba pra ela dizer, vai dizer Que eu sou bom aprendiz Só quem nasceu pra ser feliz aí, ó Bate na palma da mão Mas eu vou dar a volta por cima A dor muitas vezes ensina Vai meu samba pra ela dizer, vai dizer, vai dizer Só quem nasceu pra ser feliz, vai, vai, vai E ainda posso ser Barro Beleza Alegria Alegria